Com o Heleno Bernardo. Heleno, queria saber que você falasse também um pouquinho da importância da discussão de hoje e da discussão também da lei Paulo Gustavo. Então, essa lei veio para mudar a história da cultura na Paraíba. Não só na Paraíba, no Brasil, né? Porque passou de uma lei emergencial e a gente quer transformá-la em política pública. Porque a necessidade do artista brasileiro, paraibano e sertanejo é muito grande. Então, estamos aqui para expor um pouco essa lei, para que os artistas cheguem. E isso é importante, que os artistas cheguem, que mostrem. Nós vamos ter uma busca ativa para descobrir os artistas que estão no anonimato. Então, é importante que as pessoas das cidades tentem buscar nas zonas rurais de cada cidade os grandes artistas que existem em todas as cidades do Brasil. Então, é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo. Mas é importante também que os artistas consigam chegar, ter acesso a esses recursos. não só da lei Paulo Gustavo, mas das demais leis que vão vir. O ICMS, que inclusive vamos fazer a exposição hoje à tarde. Que os artistas acessem os recursos. Que as prefeituras também informem aos artistas. Façam essa divulgação, que é importante, para que eles tenham acesso aos recursos da lei Paulo Gustavo. Façam essa divulgação, que é importante,